E aí galera, beleza? Estamos iniciando a subida ao Pico do Paraná, vamos acampar lá em cima, esperamos que o tempo esteja bom, contribua, que nós possamos ver o cor do sol e o nascer do sol amanhã cedo também. E não morro, estou gelado. Mas tem bastante gente para sentar. Vamos ver todo mundo juntinho. Previsão de tempo? Subida de chegada lá às 3 horas da tarde. Valeu galera. Partiu! Bora lá, está só começando. O grande que está interditado. O morro está sentiado hoje. O morro está sentiado? Não, uma para mim é o por causa, essa é a minha dovinha. Depois que passar o Getúlio é fácil? Chão também. O dia promete, está muito bonito. Olha só, mais bonito com essa imagem aqui, vocês estão vendo? Vocês vão ver. Vai ficar mais bonito ainda. O que é que você vai fazer? Bora! Essa é a dovinha! Bora pessoal! Bora que a Neve tá aqui no gol! Tchau, tchau! O que você quer emagrecer? Claro que não! É uma academinha! Para de comer? Isso, senhor! Agita aí o uniforme. Nossa, eu penso que todo mundo de amarelo. É água natural. Acho que é pelo meio das raízes, não tem escolha. Por cima, né, Gabriel? É, vai. E... Vai pra cima. Por baixo. Vai pra cima. Vai pra cima. Por baixo. Segura na porta. Vai, coloca o pé no grampo aí. Coloca o pé no grampo aí. Isso. Vem embora. Deixa eu filmar os dois cilindros. Aí. Vem. Vem. Vem, que pequeno, que a galera não conseguiu, hein? Pode ir atrás. Bom, pra cá, bora lá. Consegue alcançar. Consegue alcançar. Não, dá uma volta por lá, gente, é mais fácil. Consegue alcançar a mochila dela? Cuidado, segure aí na barreira. Tem corda aí? Não, tem corda do lado de cá. Dá pra rebocar a mochila. Ah, pois é, isso é interessante. Tem corda do lado de cá? Não, mas é pra rebocar a mochila. Não dá pra roubar a mochila. Não dá pra roubar a mochila. Aqui. Ali é o que, é uma filhada? É. Tá. Como que você vai passar aqui? Como que você vai passar aqui? Como que você vai passar aqui? Aí. Aí. O problema é passar aqui, amigo. Não tem como passar. Aí. Aí. Eu lembro que a Dirnei falava que encosta na parede. é. É. Olha o que eu vejo na parede. É. Ele já tá chegando também pra rebocar. É que aqui, ó. Aqui, ó. Aqui dá pra rebocar, ó. Aqui dá pra rebocar, ó. Aqui dá pra rebocar, não dá? Não tem fácil pra não esperar. O hélio que tem uma coisa aqui. É. Aí. Aí. Tem. Toma aí. Calma aí oi 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 garotão ah, a sua companheira era foda não sei, você tem que falar do que é ser um garotão Com o que é? É de búcio da asas! É de búcio da asas! Nunca gostei tanto de abraçar uma pedra que nem hoje! Olha só o grau de dificuldade! É um verdadeiro penhasco para baixo! Muito difícil! Muito complicado! Principalmente com mochilas, do jeito que nós estamos indo para acampar! É um medão! Dá muito medo! Deu medo? Deu, né? Muitos medos! Deu medo! Sobe com adrenalina! A gente vai no embalo, né? Não dá para parar ali! Por isso que muita coisa acontece na volta! Na volta eu tenho corda! Vamos preparar para descer alguém e os outros vão descendo todas as mochilas! Ah, eu desço e fico lá embaixo sentado esperando as mochilas! É! Eu quero ver isso! Acabou? Bora! Bora! Bora, bora! Falta! Agora dá para ver aqui, ó! Eu posso ficar de lado! Quase chegando! Mais uma horinha! Correia? Eu preciso partir de aqui! Você consegue carregar a mochila aqui ou não? É! Acho que você... Aqui, aqui! Mebrida em mil anos! Aqui que é um lugar é arranho, eu não sabia que não brilha! Ela vai chegar o primeiro porque eu não ando não! Ela não foi este ano mais forte! Você tem que me ajudar aqui! Estamos indo ao jornalamento mais! Olha só, são quase 6 horas da tarde, saímos lá do carro, 8 horas da manhã, estamos no topo do Icubaraná, bastante luvindo, vento, sensação de reciclação, alegria, é isso, é só esperar que venha o sol amanhã, porque nós vamos dormir aqui. Não faço uma ideia, seria assim, cara, essa parte aqui é tipo duas águas, sabe, eu acredito que é uma áreazinha. Pode, se a gente voa, eu acho que vai aqui, ó, segura aqui junto, porque eu acho que é legal. Vamos lá, vamos lá. Música 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 Chegamos aqui depois de quantas horas de caminhada até? 10 horas. 10 horas de caminhada. 10 horas. E pensa que por mim podia ir para 20 que estava difícil. Estava complicado e ainda perdemos uma mochila. Música 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 Parceria salgada. Parceria. Aqui os parceiros. A câmera mesmo no modo bloqueado e aí Brunholas passa o discurso da manhã. Então a gente dormimos aí no morro, fomos bem sofrido a noite para alguns aí. Para alguns. E o sol está nascendo, nós vamos descer o morro daqui a pouco. Onde é que nós estamos? Estamos no Pico do Paraná, a montanha mais alta do sul do Brasil. Muito bem. Bom dia, sol nascendo, 6h55 da manhã, Pico do Paraná. Que solta esse sol. Estamos no Pico do Paraná, vendo o sol nascer. Olá Cláudio, excesso de fotos. Olha lá quem está vindo. Olha que sol fantástico. Olha só que visão fantástica do sol nascendo aqui no Pico do Paraná, quase 7h da manhã. Cara, isso é indescritível. Isso é indescritível. Fantástico. Show de bola. É o Cláudio. Meu primeiro acampamento, Pico do Paraná. Muito massa isso. Quem mais que saiu no primeiro acampamento? Primeiro acampamento? Eu e o Gil Cláudio. Primeiro acampamento da vida. Onde? Tivemos o privilégio de acampar no Pico do Paraná. E olha para lá. Que lindo. O Luciano tira foto. Quando eu sou larga. É assim. Mas está ligado ali assim, olha. Olha? Aham. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Com esse pontinho preto assim, na frente do sol. Eu sei de mim. Caraca, olha que lindo. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. O que é? O que é isso? Dá uma beirinha para nós? Foi. Olha só. Se quiser dar não tem problema. A Maria só viu Maria. Vem no meio da terra. 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 Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Está fechando lá atrás. Foi. Nossa. O sapo é bom para caramba. Tem calor aqui. O Sidney. O Sidney, tira uma selfie da galera toda aqui. E ela molhou por baixo também. Só tem que tirar depois... Não dá para ver o rosto do ar... Quero. Olha a negrina que passa na frente. Olha a negrina que passa na frente, olha a negrina que passa na frente, olha a negrina que passa na frente. Olha a negrina que passa na frente, olha a negrina que passa na frente, olha a negrina que passa na frente. Olha a negrina que passa na frente, olha a negrina que passa na frente. Olha a negrina que passa na frente, olha a negrina que passa na frente. Olha a negrina que passa na frente, olha a negrina que passa na frente. Olha a negrina que passa na frente, olha a negrina que passa na frente. Olha a negrina que passa na frente. Olha a negrina que passa na frente. Olha aqui Olha aqui Maria olha aqui E aí, onde que estamos? Pepe 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 Olha só Rico Paraná Rico mais alto do estado Caixinha que as pessoas colocam O nome Quem já visitou Pepe Eu acho que ele não tem os grão Calma Calma Cuidado O celular não tem nada Quero ver Achou Estão ensando? O que eu vou fazer Segura aqui Segura o pau Segura o pau Cuidado com esse pau Vai derrubar lá embaixo Puxa e acorda um pouquinho Só um pouquinho aí Espera aí Fazer o que? Puxa um pouco Parou, parou Tem um pouco Então enrola ela Você não me conhece Só se tiver certeza Que essa porta aguenta Agora vou ter que comer tudo que tem dentro da minha mochila Para ajudar a esvaziar Tem problema Tem machimela Vamos voltar lá Fazer fogareira Fazer fogareira Agora Para comer machimela Não, vamos comer machimela Vou dar almoço Dá um grito aí Sidney Dá um grito aí Uh! Mexe a mão Claudio Mexe a mão Mexe a mão Olha só Olha só Esses dois loucos Estão recuperando A mochila caiu lá no No penhasco Puxa Acorda Claudio Para de falar Puxa Claudio Para de falar Claudio Calma aí Não abre mais Claudio Claudio Onde é que ele me desce? Espera aí Não, para lá Para, espera Espera, espera Para, para Você perdeu a mochila? Parou, parou Parei Senão vai cair de novo Segura Não vai cair Espera aí Não vai cair Não vai cair É Vai cair Não vai cair Não vai cair Não vai cair Num ar Vai cair De novo Amar Ponto Abraça as duas As duas Onde é que é Os nomes O que é isso? O que é isso? O que é isso? Passa por dentro só. Vocês estão vendo o celular aí para filmar vocês? Ou não? Esquece, não olhe aí. Sidney, olha aí. Espera aí. Está vendo o celular ou não? Esquece. Não tira a atenção deles. Vai puxando aí de leve. Olha, primeira estrada. Resgate do isopor térmico. A cordinha? Pode puxar? Não, não. Joga a cordinha. Solta a cordinha. Solta aí e joga de volta. Só um pouquinho. Estou vendo eles. Foi o celular? Resgate o celular aí. Deixa. Quem está perdendo o celular? O isopor é veneno. Esse aqui, olha. Foi ou não? Está enxergando? Foi, espera aí. Está vendo ele? Está vendo ele? Está vendo ele. Acho que está. Não, não abraçou. Não, não abraçou. Perga um pouquinho assim para o final. Aí ele puxa para aqui. E daí volta. Vai. Puxa, puxa. Espero que esse é um pouco mais pesado. Essa pode é melhor. Tem mais? Tem. Solta a branca um pouco aí. Solta a branca. E manda de volta essa outra. Querem a outra? Aham. Pode soltar toda a branca? Pode soltar. Espera aí. Nós vamos mandar a mochila por essa outra aí que vocês mandaram. O cordelzinho aí. Beleza. Tá, o caldo aí. Segura. Não, espera aí. Vamos tentar. O cordelzinho para a mochila. Presta aí. Puxa a branca aí. Puxa a branca. Manda a outra. Foi. Não dá para ver ele aqui. Vai, puxa. Puxa. Aí. Agora é o seguinte. Espera. Agora sim, olha. Agora tem que fazer força aí. Tá. Beleza. Não tem que ir muito na beirada. Aqui não tem onde se filmar. Fica mais para casa. Gi, você desce aqui. Olha, você não está segurando direito. Não, estou segurando. Calma aí. Calma. Puxa, deixa o papel que puxa. Gi, desce aqui. Não tem que ajudar ele. Aham. É que eu tenho que levantar minha perna. Normalmente. É. Dá para filmar de ponta cabeça? Você arruma o vídeo? Tem. Ele pode. Ele pode. Ele pode filmar de ponta cabeça. É. Está segurando meu corpo aqui. Abraça aqui na minha cintura. Aí. Pode abraçar com as duas mãos. Espera aí que eu vou lutar. Ah. Abraça minha cintura. Só a cintura. Não. Pode vir que eu vou continuar. Pera, pera, pera. Ei, espera aí. Vê se você não consegue dar um pulso aí. Aqui, olha. Calma, calma. Assim normal, normal. Pega normal. Celular normal. Assim? Uhum. Você vai filmar eu agarrando o Claudio. Eu estou. Chegou, Cidinho? Pera aí que eu já estou chegando. Aqui, olha. Tem que passar para cá a corda. Aqui não tem como passar mais. O primeiro chegou. Cuidado aí. Aí, Cidinho. Se der uma pegola. Aí não dá. Aí, cidinho. Deixa eu filmar o Brinholo. Uhul. Conseguiu, Brinholo. Resgate. Alegria. Resgate. Alegria. Uhul. Só uma peninha que eu vou ter que carregar a minha mochila. Mas vendo a tua carinha eu carrego. Nossa. Pela tua carinha de felicidade eu carrego minha mochila. Uhul. Ele conseguiu. Uhul. Uhul. Resgatamos a mochila. Vitora. Vitora no PP. É nóis. Resgate no PP. Tá certo que o Claudio quase jogou ela de novo. Mas tá bom. Mas você vai pôr de novo na mochila. Na coisa. Hã? Você tá aí doidão. Por quê? Você vai pôr de novo aí pra você passar aqui. Não. Fica aí que nós desce. Fica aí. Não. Não vai passar por cima não. Você vai dar a mochila. Nós vamos pegar. Depois que você não estiver lá. Você pega a mochila. É. Cidney, faz um favor. Tipo, vem você pra cá. Fica aqui. Então sobe. Então galera. Na subida eu derrubei minha mochila no penhasco. Essa mochilinha aqui. Que tá com uns vinte e poucos quilos. Tava com o isopor e o acolchoado do lado. Derrubei. Pra eu não cair junto eu larguei ela. Aqui ela caiu. Mesmo assim eu caí. Mas não fui junto com ela. E tava escuro. A gente não conseguia ver ela hoje de manhã. Graças ao Sidney, o Claudio e as meninas. Nós fomos lá. E resgatamos lá. Tava tudo aqui. Fogareiro, gás. Pra gente fazer janta. Se não fosse uma galera ajudar a gente também. A gente não tinha nem comido ontem à noite. Uhul. Pelo menos hoje nós temos no almoço sopa e marshmallow. Açaí. Uhul. E aquela sensação de... Vitória. Vitória né. Aê. Aê. Aê... Olha só. Por que, Tigaldo? Nós é feio? Nós é feio mas nós é joia. Uhul. Vámonos! Se inscreva no canal 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 E aí quem vai passar ainda Então E aí Se inscreva no canal E aí 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 Que nada Estou cansada nada, mais uma vez, só que eu não. Consegue, pessoal. Estou cansada ainda? Não. Estou cansada ainda assim. Olha de lá de onde a gente veio lá, olha. Onde? Onde que é? Lá. O mais alto lá. Pegue de novo o dedo. O mais alto lá, olha. Aquele lá, a gente acabou de vir lá. Verdade. Estamos na metade do caminho ainda. Estou cansado? Não. Estou de boa, mano. Ué, Lito. Três, dois. Então, galera, depois de mais dez horas de caminhada, ontem a gente fez dez, subindo o Morro do Rio do Paraná. Hoje, descemos com dez horas também. Estamos aqui na Fazenda Pio das Pedras. Todos cansados, exaltos. Rosamos. Tivemos azar, tivemos sorte. Muita sorte. Muita sorte. Muita sorte. Um susto lindo. Porém, muito felizes em ter conseguido, né? Com certeza. A Maria está em superação. 20 dólares. 20 dólares. 20 dólares. E aquele gritão. E essa daqui com a mala gigante. E a Tirei com a casa nas costas. Com a casa dela nas costas. Vai lá. A gente merece o Bruyolo que vai pagar churrasco. Tem churrasco rápido! E aí